Ana, você tá falando com a câmera? Tô falando com a câmera Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou me apresentar para o desafio da Amelius Então, vamos lá O meu nome é Thayna Nogueira, eu tenho 20 anos Eu... Eu sou cantora e maquiadora Eu tenho esse canal faz um tempo já Mas eu não mexia nele Mas aí, eu tinha o cabelo liso E voltei aos cachos Voltei ao cabelo natural Então, muitas meninas vieram me perguntar Como que eu fazia Como que eu passei a minha transição Então, eu comecei a gravar vídeos Só que eu gravei dois vídeos só Se você ver meu primeiro vídeo aqui do canal Você vai ver o que eu tô falando E eu voltei agora, esse ano em junho O meu canal não é muito grande Mas esse desafio é uma oportunidade Pra mim crescer, não é? Como eu falei, eu sou Thayna Nogueira Tenho 20 anos Eu sou cantora Eu canto num coral, num som coral E eu canto nas igrejas Quando as igrejas me chamam Eu sou evangélica E eu acredito muito em Deus Eu creio que tudo que ele faz Tem um propósito Eu sou a mais velha Dos meus quatro irmãos Então, minha mãe tem cinco filhos Eu moro junto com a minha mãe E com meus irmãos e um primo meu Esse desafio é uma boa oportunidade pra mim Começar a gravar mais vídeos pro YouTube Porque eu não tenho uma câmera Eu não tenho computador pra editar o vídeo E eu gravo com a câmera E meu amigo que... Com a câmera do meu amigo E ele que edita pra mim E ele já me ajuda muito Obrigada, Diego Porque desde o começo O primeiro vídeo foi ele que me ajudou a gravar E se não fosse ele Eu não teria esse canal no YouTube Tem várias meninas Tipo, que tem 200 mil inscritos no canal Tipo, 100 mil Tem 10 mil Eu tenho 800 pessoas inscritas no meu canal Mas é uma oportunidade pra mim crescer, não é? Então, é um desafio que todo mundo pode participar Então, eu vim participar Se eu passar pra segunda fase Já vai ser uma coisa muito grande pra mim Porque como as meninas mesmo falaram A Tassi, a Evelyn e a Nina Elas não começaram com muitos inscritos, né? Elas começaram com uma câmera não muito legal Elas só tiveram a ideia e foi lá Foi isso que eu fiz Eu vim gravar pra umas meninas que pediram pra mim Então, muitas pessoas começaram a ver o meu vídeo Então, é uma forma, tipo assim Eu gosto de gravar, sabe? Eu gosto muito de tirar foto Eu gosto muito de falar Então, é uma coisa, tipo, que dá Hum, como se faz? Eu fico feliz em fazer, sabe? Então, se eu tenho a oportunidade de participar Por que não? Não quer dizer que eu posso ganhar, né? Mas, quem sabe? Deus sabe de todas as coisas E agora que eu criei a página do canal A página é eu, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo É... Agora a página tá crescendo, sabe? Eu fiz a página esses dias E tá, tipo, tem pessoas mandando suas fotos Eu tô muito feliz em fazer isso Pra algumas pessoas podem parecer que é, tipo Ai, isso aqui é só parecer Mas não é isso Eu gosto mesmo de fazer Deus sabe disso E as pessoas que me conhecem Sabem muito bem como que eu sou Então, elas sabem que eu faço as coisas com carinho, sabe? Eu não vou ficar falando pra ela chorar Mas, então, gente Pro vídeo não ficar muito longo É isso Pra você que não sabe como que é o desafio da Amelius É assim A Amelius, com parceria com 3 youtubers aqui do YouTube Com 3 blogueiras aqui do YouTube Com a Tassiella Alcoleia A Nina Circuits E a Evelyn Hagelin Se juntaram com a Amelius Pra fazer esse desafio Elas vão escolher É a nova estrela do YouTube Então, esse é o meu vídeo de apresentação Vocês viram como que eu sou Como que eu falo Um pouquinho do meu canal Se vocês quiserem ver mais os vídeos aí Tem vídeo de eu cantando Tem vlog meu Tem como eu arrumo meu cabelo Essas coisas Então, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Votem em mim Eu vou deixar o link aqui embaixo Então é isso Até o próximo vídeo